Mais um mês que eu faço meus reviews, então sem muito mais delongas, aqui está todos os filmes que eu vi em outubro desse ano. Eu comecei o mês assistindo Uma do Coração, One for the Heart, do Copaola, o filme que destruiu a carreira dele durante muito tempo. Eu gostaria de dizer que esse filme é uma obra-prima que foi muito mal avaliada na época que foi lançado, mas não. Esse filme é como um bolo de confeitaria, um bolo bem decorado e bem bonito, mas sem muito sabor. A história é bastante simples, só que nenhum dos personagens é agradável o bastante para querer continuar. Essa direção de fotografia linda e maravilhosa é incrível, porém não é o bastante para sustentar a história. Esse é um filme que eu provavelmente vou rever de novo, mas rever apenas num quesito técnico. E também porque eu sou um fã de Swam Waits e essa trilha sonora provavelmente é a melhor coisa do filme. Quando a trilha sonora é a melhor coisa de um filme e esse filme não é um musical, alguma coisa está errada. Depois disso eu finalmente assisti Midsommar do Ariester, o meu primeiro Ariester. Eu já tinha visto algum dos curtas-metragens do Ariester e eu sempre soube que ele era um diretor um pouco perverso e estranho. E agora vendo esse filme, eu entendo porque muita gente quer tomar um banho longo e demorado depois de ver isso, porque nossa senhora que filme perturbador. O filme tem quase três horas de duração, porém passa num instante. O Ariester está sempre tentando fazer coisas novas e interessantes, seja com movimentos de câmera ou com efeitos especiais. E a história desse filme é uma das coisas mais brutais que eu já vi. É muito difícil eu me assustar com um filme de terror e esse filme não me assustou, mas me perturbou bastante. Eu realmente fiquei agoniado vendo esse filme. Veja esse filme se quiser, provavelmente é um dos melhores trabalhos de terror que eu vi esse ano e uma boa maneira de começar o outubro. E no mesmo dia eu reassisti Mãe do Aronofsky. E vou dizer que esses dois filmes se complementam muito bem. Mãe é um filme do Aronofsky que eu vi quando saiu no cinema e eu achei espetacular. Agora revendo de novo eu consigo perceber algumas falhas. Eu acho que a Jennifer Lawrence faz um papel incrível, mas eu acho que ela provavelmente é a coisa mais fraca do filme. Apesar de eu entender que é intencional que ela seja uma personagem um pouco mais passiva. Assim como A Montanha Sagrada do Aronofsky, esse é um filme que os significados são mais importantes do que a história em si. E os significados são muito mais metafóricos. Eu sei qual é o verdadeiro significado desse filme, porque o próprio Aronofsky falou qual era a intenção dele com esse filme. Então ver como é que o significado original se espalhava pelo filme foi uma coisa interessante. Foi um bom filme, mas ainda nem de longe o melhor filme do Aronofsky que eu já vi na minha vida. Eu provavelmente veria ele mais algumas vezes, mas eu acho que eu já peguei tudo que o filme tinha que me oferecer. Depois de assistir um filme animado do Netflix chamado World's Bottle Up Like Soda Pop. E esse foi o melhor filme que eu vi esse mês e um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Não vou falar muito sobre ele. Na minha opinião esse é exatamente o tipo de filme que eu quero fazer. É exatamente o tipo de história que eu gosto. Tem exatamente o tipo de direção de arte e de controles que eu amo. O diretor desse filme dirigiu a série You're All in April, que é um dos poucos animes que me fez chorar. Assista! É muito bom! Eu amei esse filme e esse filme merece mais amor do que pessoas estão dando. É muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. E por falar em animes, eu assisti o anime Odd Taxi. Um anime que muita gente tá falando muitas coisas boas, mas que eu acho que mais gente podia tá falando dele. Se você for alguém que, assim como eu, não vê muitos animes, por favor, se faça o favor de ver esse. É uma das melhores histórias já contadas na história de qualquer mídia. É incrivelmente bem feita, é incrivelmente boa, é, na minha opinião, uma das melhores obras que eu já vi. Então eu assisti Uma Mulher Casada, do John Lugador. E eu finalmente entendo porque muita gente odeia o John Lugador. Esse, provavelmente, é o filme mais pretencioso que eu vi esse ano. É um filme de um diretor que acha que pode fazer qualquer coisa, só porque ele consegue fazer qualquer coisa. Que filme chato, que filme irritante, que filme sem plot, sem nada. Esse parece mais um filme que você coloca no museu, em vez de um filme que você coloca no cinema. Então eu assisti Mãe Só Uma, e foi muito bom. Meu primeiro contato com o cinema da Anna Mulherty foi com o do Valdiscos, um filme que, na minha opinião, é um dos melhores filmes brasileiros já feitos. E esse filme foi meio... não é tão bom quanto o do Valdiscos, mas ainda assim uma boa história. Eu não gostei muito da estética da primeira metade do filme, com o Câmeras na mão e muito close. É alguma coisa que me lembra muito os trabalhos dos Seft Brothers, dos irmãos Seft. Mas ainda assim eu entendi a proposta do filme. Mas com o decorrer da história, isso não me incomoda tanto assim e até fica um pouco interessante. Esse talvez seja o melhor retrato de juventude que eu já vi no cinema brasileiro. Não é a juventude falsa de uma série tipo Malhação ou uma novela da Globo, e sim uma juventude real. Um jovem com problemas e defeitos, que não é santo nem demônio, é simplesmente quem ele é. Um jovem numa situação incrivelmente absurda. Desde esse filme, você não vai se arrepender. É um dos melhores do cinema brasileiro. Então eu assisti Jejum de Amor, um clássico da Screwball Comedy. Eu sou muito fã do Screwball Comedy. Um dos meus filmes favoritos, que é o Ser ou Não Ser do Ernest Lubitsch, cai nessa questão. Mas infelizmente, esse filme não foi lá essas coisas. Pra mim, foi um filme relativamente passível. É uma comédia boa em Hollywood, mas é uma comédia que simplesmente não me agradou. Eu entendo como é que essa comédia continua relevante e interessante até nos dias de hoje. Eu entendo como é que algumas das piadas foram incrivelmente bem executadas. O problema é que simplesmente eu não consegui achar graça nesse filme. Eu não consegui realmente achar o humor ou a comédia. Veja esse filme se você gosta de Screwball Comedy. Talvez você goste mais do que eu. Outro filme que eu vi, foi meu primeiro do estúdio Hammer esse mês, Capitão Cronos, Caçador de Vampiros. Esse é um filme dos anos 70, de um cara que caça vampiros no século XVIII. É exatamente o tipo de história que você veria nesses polpes da década de 30 e 40, só que levada pro mundo do cinema. Esse filme tem um elemento de camp tão engraçado, tão divertido, que você não consegue não aproveitar a história. É interessante como a câmera se mexe e eu sou apaixonado por filme de terror da década de 70, mas acho que esse é o grande problema do filme, é que realmente não dá medo. Mas acho que esse não foi um filme pra se dar medo. Se você gosta de alguma coisa, tipo o filme dos vampiros do John Carpenter, que é um filme que eu acho que merece muito mais atenção, você provavelmente vai gostar desse filme. Se o título do filme não te interessou, você provavelmente não vai gostar desse filme. Então eu assisti Scanners do Cronenberg e foi... é, aceitável. Eu acho que eu nunca realmente assisti um filme do Cronenberg e esse deve ser o meu primeiro. Esse filme me lembrou um pouco dos trabalhos do Philip K. Dick, que é o meu escritor de ficção científica favorito, então eu devo dizer que eu adorei bastante os temas e os conceitos que o filme testa. Porém, quando você escuta um nome como Cronenberg, você sabe que você espera umas mutações corporais brutais. Eu não vi isso muito no filme. Tirando algumas cenas que são realmente brutais e violentas, o filme é relativamente calmo. É um bom filme de ficção científica pra quem gosta de Philip K. Dick e pra quem gosta desse tipo de ficção científica de conceito, mas não é nada além disso. Então eu re-assisti Laranja Mecânica, o filme que eu era obcecado quando eu tinha 14 anos. O que explica bastante sobre como minha mente funcionava. Eu com 14 anos achava esse o melhor filme de todos os tempos. Agora eu consigo ver alguns defeitos nele. O filme tem uma atmosfera que é absolutamente kubrickiana, é incrivelmente bem executado. Porém, eu acho que é um desses filmes que o Kubrick tava muito mais focado na atmosfera do que realmente na história. Não me entendo errado. Esse filme é uma obra-prima. Esse filme é maravilhoso. Só que eu acho que eu meio que cresci e mudei como pessoa. Com 14 anos, esse era o melhor filme de todos os tempos na história do universo. Com 23, eu penso que é um bom filme, mas não é nem de longe o melhor trabalho do Kubrick. Esse filme é obviamente obrigatório pra qualquer um que tenha interesse em cinema. Então você tem que ver esse filme. Avisando que minha mãe acha esse filme um saco. E esse é um dos motivos pelos quais eu não considero as opiniões da minha mãe em relação ao cinema. Mas considero pra muitas outras coisas porque eu amo minha mãe. E terminei o mês assistindo Drácula com Christopher Lee. Eu tentei ler o livro original do Drácula, mas eu fiquei tão ocupado com o trabalho que não tive tempo de terminar. Então eu pensei que esse filme seria um bom substituto. Christopher Lee interpreta um ótimo Drácula, na minha opinião o melhor de todos os tempos. Porém, eu tenho que dizer que eu nunca realmente vi nada do Drácula. Eu já vi bastante histórias de vampiros, eu já vi bastante histórias derivadas de Dráculas. Mas nunca há história por si baseada no livro original. O problema é que eu acho que não há muito no filme, além do que a história apresenta. O Christopher Lee aparece muito pouco em cena e eu já vi histórias de vampiro muito mais interessantes. Veja se quiser esse filme, é um dos clássicos da Hammer, mas eu não me interessei o bastante pra querer ver outros filmes do Drácula. O que é uma pena porque eu tenho bastante deles aqui em casa. Então foi isso que eu vi esse mês. E o que você assistiu? Deixa aqui nos comentários, dê um like nesse vídeo e a gente se encontra no próximo mês. Tchau.